Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Será? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim aonde está Diga pra mim, fala razão Qual a razão dessa triste solidão? Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Chama no grave Evonêco Fernandes, o pai da Seresta Arrocha, meu filho Meus cumpade, meus cumpade Tá manjando Quantas vezes eu falei Várias vezes Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim, fala razão Os peão da firma Os peão da firma tá marcando presença Essa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Chama no brale Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também Evonêco Fernandes O pai da Seresta Do Tocantins Para todo o Brasil Toca esse bicho direito, vai Em breve Evonêco Fernandes Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também Ó, saudade Bora assim, ó Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar Que eu vou correndo aí É só me ligar Pra gente fazer um love, love safado Daqueles que tremem as paredes do par Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com a marquinha de fita Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com a marquinha de fita Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar Que eu vou correndo aí É só me ligar Pra gente fazer um love, love safado Daqueles que tremem as paredes do par Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com a marquinha de fita Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com a marquinha de fita Oh, saudade Desse teu corpão maravilhoso E aquela marquinha de fita Desse o armazencoide da cabeça Ave Maria Oh, eu fudei Já tô me preparando pra voltar a ser Invisível pra você Inclusive tá deixando a entender Que eu tenho que ir embora antes de amanhecer Vou me despedindo do seu corpão Me prometo que é a última vez Quando vêjo a dor outra vez na sua cama No E quando minha roupa volta pro bordo Eu volto sentado de novo pra tu Você só me amou Vou me despedindo do seu corpo Levantando em câmera lenta Esperando ficar mais um pouco Mesmo sabendo que não vale a pena Você só me amou E quando minha roupa volta pro morro Eu volto sem nada de novo pra tu E prometo que é a última vez Quando o danjo já tô outra vez na sua cama E quando minha roupa volta pro morro Eu volto sem nada de novo pra tu Você só me amou É onde eu tenho que respeitar Você só me amou É onde eu tenho que respeitar Você só me amou Eu não tava preparado Eu inocente nem desconfiei E o sofrimento foi dobrado E todo mundo já sabia Menos eu que tava do seu lado E pra quem me amava loucamente Você me esqueceu Você me esqueceu Foi facilmente Mas quem bate esquece E você nem lembrou Só me dando caia e eu amo Você não vale nada Me negava fogo pra acender o de outro cara Você não vale nada Você não vale nada Coração de puta Puta sacana Já amava só Quando eu não tava Você não vale nada E pra quem me amava loucamente Você me esqueceu Você me esqueceu Foi facilmente Mas quem bate esquece E você nem lembrou Só me dando caia e eu amo Você não vale nada Você não vale nada Me negava fogo pra acender o de outro cara Você não vale nada Você não vale nada Coração de puta Puta sacana Já amava só Quando eu não tava Você não vale nada Me negava fogo pra acender o de outro cara Você não vale nada Você não vale nada Coração de puta Puta sacana Já amava só Quando eu não tava Você não vale nada Vale nada Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada